Olá meus amigos, professor Romildo Gabriel de volta aqui no canal Matemática Sobmedida trazendo mais um vídeo aula para você que acompanha o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, peço que se inscreva e que compartilhe também essa vídeo aula com os seus amigos. Multiplicação com números decimais. Quanto que é 9,86 vezes 2,5? Eu vou resolver de uma forma diferente aqui, através de uma fração primeiro. Eu vou esquecer as vírgulas e vou colocar apenas o número, sem a vírgula, 986. E aqui, para transformar em uma fração, você vai contar o número de casas decimais. São duas casas decimais, então aqui é 100, certo? Vezes 2,5. Eu escrevo 25, é uma casa decimais só, então aqui é 10. Agora, você vai multiplicá-la. Quando você fizer essa multiplicação de forma direta, 986 vezes 25 vai dar 24.650. E aqui, 100 vezes 10 dá 1.000. Eu vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Fiquei com 24,65, né? 2.465, dividido por 100. Agora, para voltar a ser um número decimal, eu tenho que dividir por 100. Vou repetir o número lá, completo. 24,65, né? 2.465. E vou deslocar duas casas da direita para a esquerda. Uma casa, duas casas. Portanto, 9,86 vezes 2,5 dá 24,65. De forma tradicional, você vai esquecer a vírgula, tá? As vírgulas, melhor dizendo, são duas, né? E vai multiplicar de forma tradicional, como se fosse uma continha de números naturais. Por quê? Em uma multiplicação com números decimais, a vírgula só entra no resultado final, tá bom? 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 8 dá 40, mais 3, 43, vão 4. 5 vezes 9 dá 45, com 4 dá 49. 2 vezes 6 dá 12, ou numa casa da direita para a esquerda, dá 12. Vai 1. 2 vezes 8, 16, com 17. Vai 1. 2 vezes 9, 18, com 19. Vamos somar aqui, ó. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 5. 9 mais 6 dá... 9 mais 7, melhor dizendo. Vai dar 16. Vem 1 aqui, ó. Dá 10. 10 mais 4, 14. Vem 1 aqui. 1 mais 1, 2. Conta-se agora o número de casas decimais. Eu tenho 2 casas decimais aqui e tenho 1 aqui. São 3 casas decimais que eu devo deslocar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Esse 0 aqui, ó, podemos descartá-lo. Ficamos aí com 24,65. Tá aí, meus amigos. Essa foi mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel, aqui no canal Matemática Sobredito. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.